Olá, segundos anos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de português? Peguem a pochila de vocês, de português, nós vamos abrir na página 17. Página 17, produção de texto. Augusto de Campos, no poema Criança, Crionça, criou uma palavra nova, misturando duas palavras já conhecidas. Criança mais onça igual Crionça, certo? Então, ele fez o quê? Pegou o Cri de criança mais o onça da onça e formou Crionça. Agora, você vai inventar uma palavra nova como poeta. Então, agora, vocês que vão inventar uma palavra nova, certo? Número 1. Com os colegas, escolha quatro palavras que você conhece e escreva em uma... Então, vocês vão pegar uma folhinha aí na casa de vocês. Como vocês não estão com os colegas, porque vocês estão em casa, pode pedir a ajuda da mamãe, do papai ou do adulto que está fazendo essa atividade com vocês. Certo? Vamos escrever aí quatro palavras em que vocês já conhecem. Número 2. Agora, individualmente, misture dois pares dessas palavras para inventar duas novas palavras. Então, eu escrevi lá quatro palavras, certo? Vou fazer dois parzinhos de palavras, certo? Porque desses dois parzinhos, eu vou formar duas novas palavras, que eu vou juntar elas, certo? Número 3. Registre na folha que o professor vai entregar as palavras inventadas. Então, como vocês não estão na escola, vocês vão pegar aí uma folha e vão registrar. Então, vocês podem colocar produção de texto da página 17 do caderno, certo? A data de hoje, dia 25 de 2 de 2021. O nome de vocês. Palavras de origem, são as quatro palavras que vocês escolheram para formar. E a produção de texto, certo? Muito bem. Então, lembre que cada palavra nova deve conter parte das duas palavras de origem. Então, cada palavra nova que eu criar, precisa ter um pedacinho. Lembra? Criança. Nós pegamos qual parte do criança? O cri. E pegou a palavrinha onça, que formou, criou onça. Então, eu peguei um pedacinho de cada palavra, certo? Ao finalizar o registro das duas palavras, escolha a de que mais gostou. Copie na folha que o professor entregou e crie uma ilustração que a represente. Então, nessa folha que vocês vão escrever aí, produção de texto da página 17, vocês vão fazer o registro das duas palavras que vocês formaram. Vamos escolher dessas duas palavras, uma que você mais gostou e vai fazer uma ilustração. Então, olha, lembra que aqui em cima ele desenhou também, fez uma criou onça aí. E vocês também vão usar a imaginação de vocês para fazer, para criar também uma ilustração. Combinado? Muito bem. Muito bem. Vamos fazer a correção, então, lá no exercício 2, na página 19 de língua portuguesa. Lembra que nós tínhamos a palavrinha lá? Na letra A, uma lagartixa-micha é uma larga-micha. Letra B, uma pele lisa é uma pelisa. Letra C, a dança da onça é uma dançonça. Letra D, uma criança que dança é uma cridança. Então, essa foi a correção da página 19. Agora, nós vamos fazer a correção da página 20, o exercício 4, certo? Vamos lá, então, juntinhos? Pinte os pares de palavras que rimam. Então, ó, colar, solar. Será que rima? Colar e solar? Sim. Então, eu vou pintar. Pintar, caju, cuati, rima? Não, então eu não vou pintar. Caderno, materno, rima? Sim. Então, eu vou pintar. Dormir, sonho, rima? Não, então eu não vou pintar. Escola, sacola, rima. Rima, então eu vou pintar. Bonde, conde? Sim. Boneco, eco? Rima, então eu vou pintar. Viver, partir? Não, rima, então eu não vou pintar. Mala, sala? Rima, então eu vou pintar. Perdão, cordão? Sim. Rima, joelho, coelho. Rima, sal, saltar. Rima, não. Então, eu não vou pintar. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de português de hoje e a nossa correção. Um beijo e até a próxima aula.